Procura-se, sim, sim, desesperadamente. É, oi amigo antenado, eu sou o Clemente Nascimento e está no ar. Mais um Pé na Porta e dessa vez nós viemos conferir uma banda de garagem. Sim, na garagem, é, Mr. Zimber e os unido. Fui. Eu estava vendo isso, você é de Brasília, Zimber? É, eu nasci em Brasília, agora sou de São Paulo, estou aqui há 11 anos, né? Então, na realidade eu sou meio maranhense, sou um terço maranhense, meus pais são maranhenses, um terço de Brasília, que nasci lá, morei mais de 20 anos e um terço paulistano. Desde que eu conheci o Zimber, assim, ele chegou em São Paulo, começou a tocar com uma galera, com o Luiz Felipe Gama, com o Castrupe, Guilherme Castrupe, na batera. E aí, logo depois, a gente acabou se conhecendo e desde então a gente toca junto. Quais são as desvantagens de você ser um músico de banda e não ser contratado? São todas as desvantagens possíveis, não tem vantagem nenhuma. Não recebe ensaio? Não, mas é legal pra caramba entrar no processo de colaboração, não só de fazer arranjo e tal, mas de estar na mesma energia e todo mundo querendo a mesma coisa pro trabalho. Eu tava ouvindo o disco, tem a Geni, né? Do Chico Buarque, que é uma das mulheres que ele homenageou que não são muito lembradas, né? Por que entrou Geni no repertório? Entrou Geni? A gente entrou... Se entraram, foi na Geni. A gente introjetou Geni no repertório porque, na realidade, eu escuto desde criança, né? E eu sempre sacava essa música como uma ópera, né? Uma coisa iria... E acho que foi a primeira... Vamos dizer assim... A primeira vez que eu cantei com uma pegada mais rocker, né? Acha que a cena hoje é melhor ou não tem comparações entre a cena da vanguarda paulista, da lira paulistana e tal, com a cena de hoje? Eu acho que hoje eu julgo melhor. Eu sou um cara basicamente esperançoso. Eu acho que as oportunidades hoje são mais democráticas. Vocês são jovens, ele é esperançoso. Ele acha que vocês são legais, né? Acreditar no futuro, né? Eu também acredito. Não são tão jovens assim, não. É só essa carinha de menino. Eu já sei até dois que você citaria. Andréa Dias. Andréa Dias. Cérebro eletrônico. Cérebro. Jumbo eletro. Jumbo eletro. Deixa eu ver. Jumbo eletro. Jumbo eletro. Você é diretor artístico de teatro. Você faz um monte de coisa, né? O que você tá fazendo a mais agora? Não, hoje, assim, eu sou presidente da cooperativa de música, né? Ah, você, aquele filho da mãe? Filha, eu te vou embora, acabou a entrevista. Você acha que tem um lance dos músicos? Às vezes os caras reclamam muito da indústria e tal, mas ninguém quer assumir esse lado mais burocrático, mais empresarial, mais... E quer ficar sempre pro lado artístico, né? Mas eu acho que o músico, a partir do momento que ele assume esse outro lado, vamos dizer assim, de administração da carreira, aí você vai ter gente com uma visão diferente fazendo uma função que nem sempre ele poderia exercer. É, claro. Eu acho que, assim, o músico, ao contrário, ou diferente de outras áreas, né, de atuação artística, ele ainda tem menos hoje, até por conta do mercado ter mudado e ter... Mas ainda tem aquela coisa, assim, de esperar um mecenas, ele ser abduzido por uma gravadora. Isso tem mudado bastante. Eu acho que isso tem sido um diferencial importante justamente das cenas todas, que eu não... Principalmente em São Paulo não tem uma cena só, tem três ou quatro ou quarenta cenas. Realmente é uma coisa que o músico precisa ter na cabeça, que é uma profissão, né? A música é um trabalho e que precisa ter organização para a parada funcionar direito. Não adianta só o lado artístico e reclamar que não tem espaço, que as coisas não funcionam. Então, espaço tem, gente querendo ouvir música boa sempre vai ter. Então, o negócio é descobrir formas de chegar nas pessoas, né? É que, às vezes, as pessoas ficam esperando que as... Que as mesmas formas de outras pessoas dêem certo para... E não é, né? Cada um é um trabalho diferente. Cobre um jeito. E hoje a coisa é muito mais democrática, o que o Zimmer estava falando. Acho que a internet ajudou muito a disseminar a informação. Então, a forma de produzir música ficou muito mais simples também. Hoje você consegue produzir um baita num disco legal dentro da tua casa. Com um computador, dois microfones, você faz um disco. Então, essa democratização também faz com que a gente tenha que procurar outras formas de chegar nas pessoas. Outras situações, criar situações onde as pessoas possam ouvir a música, né? Então, não adianta cruzar os braços, reclamar. Tem que correr atrás de outras formas mesmo. Esse foi o Pela Porta com o Zimmer e o Zzzzunido. O Pela Porta com o Zimmer e o Zzzzunido. O Pela Porta com o Zimmer e o Zzzzunido.